Água botando um fuzil Me vai... Eu vou Hollywood Deixa eu falar uma parada Eu sei que isso é carinho Eu de verdade sinto Que isso não é maldade Que isso é carinho Mas tem que ter cuidado Porque pegou num lugar Que dói muito E eu tenho que ser sincero com você Na outra encarnação eu era um carneiro Porque é muito grande e machuca Não... Calma Eu não estou fazendo propaganda Eu estou falando de outra coisa Que é grande Eu te entendo Não se preocupe Eu sei que você não fez por mal Eu entendo que você não fez por mal Mas tem que tomar cuidado Porque pode machucar Vamos bater... Deixa eu bater sua foto Cadê o celular? Foi simbola? Calma agora tu joga Ele agora vai derrubar Ele agora acerta na cabeça Que é pra acabar com tudo Calma Outra coisa Eu vou fazer um espermograma Sair daqui Se eu ficar goro A culpa é tua Caralho foi muito em cheio Tamo junto Fica tranquilo Eu vou fazer um espermograma